Que tiro foi esse? Que tiro foi esse, viado? Samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas Samba, na cara da inimiga Vai samba, desfila com as amigas Vai samba, na cara da inimiga Vai samba, na cara da inimiga Vai, vai. Música Música Carousa Música Música Obrigado.